Ok, hoje eu quero lembrar de algo que eu já estive explicando aqui A respeito de oração, sabe? A oração e o sinal amém Sabe esse sinal? De oração, aqui nós usamos esse sinal como amém Mas em alguns lugares usa esse sinal pra oração Por três dias eu estive pensando, puxa, vou viajar Estava meio preocupado com o que pregar, insistindo com o meu, o que eu vou falar E orando a respeito disso Sempre prego, é normal, mas estive orando a respeito disso E o que aconteceu? Quero mostrar pra vocês algo que Deus falou comigo E eu vou explicar pra vocês, ok? Antes eu tinha um sonho Ah, estava ali, dormido E tive um sonho Este sonho, Deus me mostra algo Sabe, é algo que está dentro de mim Estou sonhando e de repente me deparo com algo Uma parede em minha frente, uma coisa estranha Nesse sonho eu estava correndo E me deparei com uma parede Nessa parede tinha uma porta Achei estranho E do outro lado, uma outra parede Que era cheia de nuvens, parecia Parecia como se fosse uma parede de fumaça Que eu não podia ver através dela Não podia ver além dela Fiquei achando estranho Mas quando olho pro meu lado esquerdo Percebi uma outra parede Uma parede toda destruída Parece que depois dela Havia algo escuro E eu fiquei pensando O que significam essas três paredes Que eu me deparei E no meu sonho Fiquei com esse sentimento Ao acordar, perguntei a Deus Que sonho estranho foi aquele? Uma parede derrubada? Uma parede toda destruída? Essa parede significava O inimigo que consegue Vazar e derrubar E acampanhar a família E eu falei Pra minha esposa E pras minhas filhas Bem, vamos orar? Eu tive algo estranho Um sentimento Um sonho estranho E Deus me mostrou claramente Que foi uma estratégia Religiada contra a nossa família Gostaríamos que nós Um treiníssimo e orasse Nós oramos Por alguns dias E fizeram um jejum E passaram-se alguns dias E parece que a gente Começou a se esquecer daquilo Deixar aquilo enraquecer E eu falei Não, vamos nos manter filhos Vamos nos manter em oração E o tempo foi passando E as coisas foram passando E eu fiquei esperando Por uma revelação Por algo que eu consegui que ficasse E de repente Eu entrei em férias Aproveitei E viajar Para Fortaleza Fiquei ali Fiquei ali Uma parede de fumaça Uma parede de fumaça A pessoas Tem uma pessoa ali Outra pessoa Algumas pessoas Que começaram a surgir Naquela fumaça E eu falei Ok, isso significa o que é Deus diz Vou te mostrar na Bíblia Em Mateus Em Mateus No capítulo 6 No capítulo 6 Vai dizer Algo respeito E eu Puxa A respeito De perdão Está falando A respeito De que o Senhor Não pode perdoar O Senhor Não pode perdoar O que essas pessoas são? Ah, estou me lembrando Pessoas Que lá no passado Há anos atrás Aconteceu algo Puxa É verdade Eu preciso conversar Com algumas pessoas Liberar perdão A elas Pedir perdão Preciso Me atentar Com a alma delas E depois Que isso acontece Eu percebi Que faltava Uma pessoa Uma Mas eu Fiz questão De procurar Uma pessoa A qual eu não havia Mais visto Mas uma pessoa Eu não sei Tinha alguma tristeza Algum trauma Algum sentimento ruim Entenderam claramente? Sabe Aquela parede destruída Aquelas brechas Abertas Significavam isso Então veja Eu já pedi perdão Para uma Duas Três Quatro Cinco Pessoas E com isso Essa parede Essas brechas Começaram a ser fechadas Porque eu não conseguia Enxergar o que estava De errado Era como se fosse Uma fumaça Na minha frente E ao meu lado Uma parede aberta Cheia de brechas Agora Agora que eu consegui Liberar perdão E me permitir Retratar com algumas pessoas Eu consegui Mudar isso Mas isso Dependeu de jejum De oração De Deus me mostrar E agora eu posso Me sentir melhor Minha família Está melhor Isso é uma grande Realidade Estava bem preocupada Em viajar E cuidar E fazer uma série de coisas Mas estava faltando Me retratar com algumas pessoas Precisei dar um tempo Na minha agenda Precisei Desmarcar compromissos Não aceitar compromissos Dizer desculpa Outro dia Outro dia Outro lugar Porque muitas pessoas Por exemplo Quero me procurar Quero que eu vá lá Vá alguma palestra Mas Isso também pode ser Uma certa Uma estratégia do diabo Contra a minha vida Para que a minha família Não fique bem estruturada E algumas pessoas Dizem Puxa Não vou fazer um famoso Mas Isso é muito perigoso Porque o orgulho Pode começar a tomar conta Da gente E eu precisei Pedir Um tempinho Porque A minha família Precisava ser cuidada Cancelei Alguns compromissos Tiveram alguns lugares Em que Eles já haviam Até comprado A passagem E eu disse Tá Ok Eu vou Porque vocês Compraram a passagem Mas é somente Por isso Para que não haja prejuízo Mas eu preciso Diminuir minha agenda Para cuidar da minha família Também da minha igreja Isso é muito preocupante Muitos estudos Têm reclamado Vocês concordam comigo? Muitas vezes As pessoas reclamam Porque não tem Essa estrutura Sabe? A Bíblia A Bíblia me deixou Claro Que eu precisava Fechar as brechas Me retratando Com algumas pessoas E cuidando De outras Tão importantes Tem um homem Uma moça Intérprete Ela O nome dela Era Luiz Ela Ela me pediu Algumas ajudas Eu pedi para ela Você pode comer E orar por mim Pela minha família Por algumas coisas E um dia A gente estava lá Num grupo E ela perguntou Falou Vamos orar Pelo Salomão E por sua família E Deus falou Com ela Falou em Salmos No Salmo 51 Usou para falar A Deus respeito Com ela E eu fui procurar O que dizia Nesse Salmo Puxa vida Que impactante Que perfeito Vou mostrar para vocês Algo tremendo Conseguem entender O que a palavra Dizia O que a palavra Significa Pode colocar para mim O que Essa palavra O que ela Significa Por que Por que Que perdão Por que O que Ele significa De fato Vamos explicar Um pouco O que a Bíblia Nos dica a respeito De uma forma clara É Como que eu posso Perdoar Como Como que eu perdoo E sou perdoado Deus Como eu peço Perdoar a Deus Eu posso também Perdoar a Deus Eu preciso Perdoar a Deus Ou eu preciso Do perdão De Deus O que é certo Perdoar a Deus E as vezes Deus me perdoe Eu preciso do perdão De Deus Sobre a minha vida Olha só Eu estou vivendo Algo Vamos representar Aqui Estou vivendo Uma crise Uma grande crise Brigas Problemas de relacionamento E eu guardo De mim De mim Aquele sentimento De tristeza De angústia E as vezes Trauma E gera angústia E eu a evito Não é isso que acontece Não acontece desse jeito Deus Realmente isso acontece Eu evito algumas pessoas Porque elas me incomodam Por quê? Porque não houve liberação De perdão Não houve restauração Eu não liberei a vida dela E as vezes eu digo Deus Me perdoe Aquela pessoa É entregada É impossível Perdoe a mim Eu tive um problema Com ela Porque ela é difícil Mas por favor Me perdoe Mas eu de fato Não estou disposta A liberar o meu perdão A pedir perdão a ela E a me restaurar com ela Mas eu exijo Eu quero que Deus me limpe E me perdoe E Deus diz Não Falta você se restaurar Com uma pessoa específica E você acha que é fácil? É fácil eu pedir perdão Para Deus Mas eu me restaurar Com alguém Não é fácil Porque eu tenho vergonha Porque eu tenho vários problemas Mas a minha carne é fraca E eu não tenho coragem De me retratar De me confrontar Com aquela pessoa E eu até Digo para Deus Não vou Não vou Não vou Não tenho coragem Não tem como Deixe o corpo Deixe sempre para amanhã Mas sabe aquele sentimento Horrível De angústia Fica desmantado E Deus Parece que ele diz Ok Estou esperando Enquanto isso O peso está sobre você E eu fico ali Pensando Que difícil Não consigo nem dormir Até para Fazer as minhas coisas No meu dia a dia É difícil É pesado Vou entregar O meu dízimo E digo Ok Que Deus bonito Entregui meu dízimo Mas aquele sentimento Não sai de dentro de mim Parece que nem mesmo O meu dízimo Me alegra O fato de eu louvar a Deus Parece que não me alegra Por quê? Porque falta É me restaurar com alguém E eu digo Ok Deus Olá E vou E chamo uma pessoa E ela fala O que foi? Hã? O quê? O que você quer conversar comigo? Eu digo Calma Posso falar uma coisa? De fazer uma pergunta? Sim, pode Então Eu Pois então Parece que a minha mão Chega a pensar Parece que é como se o diabo Segurasse a minha filha Eu não consigo fazer nada Falar nada E o diabo parece que diz Oh, para E o diabo fica buzinando Em meu ouvido Mas eu tenho que derrotar o meu Tenho que jogar o monge E eu tenho que dizer Viu, então Eu posso te pedir perdão? O quê? Você? Me pedir perdão? E quando isso acontece A pessoa começa a amorescer Sabe? Você já percebeu? O perdão Ele é como se Quebrasse barreiras Você vai humildemente dizer Humildemente dizer Eu fui culpada Eu preciso do seu perdão Você aceita me perdoar? E aquela pessoa E aquela pessoa antes Estão curona Estão cheia de si Estão cheia de Magos Estão cheia de Ele tem que fugir Aleluia O nome é Deus Por isso Porque o diabo Ele não quer Restaurações Ele não quer Que o perdão Acontece Mas isso é algo pesado Você consegue perceber Não é fácil Mas eu quero o perdão de Deus E Ele me oferece o perdão Mas eu preciso restaurar a minha vida com pessoas E no momento em que eu restauro a minha vida O perdão de Deus Ele invade a minha vida E a leveza A mudança dentro de mim Eu consigo de fato viver alegre Viver feliz Sem problema com pessoas Sabe aquele meu amigo? Aquela angústia que existia? Aquele sentimento de mágoa? Não existe mais Agora nós podemos nos confraternizar Por quê? Nós esquecemos? Sabe? Porque a paz reina daí Você consegue perceber? O perdão restaura coisas Agora eu vou mostrar algo a você A palavra diz A palavra é perdão Deus perdoa Por exemplo Eu tinha pecados Deus vem com o seu perdão E retira o pecado da minha vida O perdão O perdão limpa o pecado O perdão derruba o pecado Ele tira Limpa Apaga Fome O pecado Por quê? Porque a minha alma pertence a Deus A minha alma pertence Foi Ele quem me fez Foi Ele quem me fez Como Ele fez Adão e Eva E deu a vida Ele é o dono da nossa alma Não é verdade? E todo o meu ser De fato Pertence a Deus E no momento em que as coisas do mundo Começam a acontecer E tomar conta de mim É ruim Muitas pessoas Se suicidam Por causa que elas Batam isso dentro dos seus corações E as coisas Começam a tomar conta delas Pode passar Então Em Hebreus diz Pois eu perdoarei os seus pecados E nunca mais me lembrarei Das suas maldades Sabe o que acontece? Deus esquece E você consegue perceber Ao momento em que nós Perdoamos Restauramos Nós pedimos perdão A cada Deus Ele esquece Mas o diabo Ele nos acusa Ele fica trazendo A nossa memória Você lembra? Você mentiu Você brigou Você ficou fazendo isso Isso e isso Muitas pessoas Gostam de você E o diabo fala Fala Não é assim? É assim O diabo começa A nos confrontar A nos trazer Acusações Mas o momento É que nós A dependemos Deus traz O seu perdão As coisas mudam O diabo Ele nos acusa Mas preste atenção Deixe Deus entrar E o perdão de Deus entrar no seu coração Vou te convocar O que aconteceu? Davi disse Feliz aquele Cujas maldades Deus perdoa E cujos pecados Ele apaga Feliz é aquele Que o Senhor Não acusa De cometer Pecado Romanos 4 7 a 8 O que isso quer dizer? Por que Deus Não nos acusa? Eu penso assim Ah, porque eu erro Eu erro Eu peco Eu peco Eu tenho um monte de coisa Daquilo começa A me incomodar E Deus começa A me acusar Sim Deus me acusa Você pensa que Deus Já está acusando? Não é verdade O acusador É o diabo O diabo sim É o acusador Deus É o perdoador Você não precisa Ter vergonha De chegar Diante de Deus Porque ele é O perdoador Ele é O que limpa Não é verdade? Pode passar ali Você precisa Perdoar as pessoas Sim Você precisa Veja só Sabe o que eu Perceba Aquilo que eu disse Que está em Mateus É o que tem ali Porque se vocês Perdoarem As pessoas Que ofenderem vocês Sabe essa palavra Ofenderem Ofenderem Ele encontra vocês O Pai De vocês Que está no céu Também perdoará Vocês Então Se eu Perdoem O brigo Tenho um problema De relacionamento No ouvido Mas Deus me diz Ah mãe Perdoa essa pessoa Me bebe perdão Porque perdão dele Também invade a minha vida Quando um dia Veio pedir perdão Para Deus Antes Deus é esperto Ele sabe que se você Por lá Só pedir perdão Você nunca vai se restaurar Com aquela pessoa Não Deus sabe muito bem Ele está de ouro em você Deus diz Vai lá Perdoa ela Me bebe perdão Se restaura E volta aqui E imediatamente Ele também Vem Às vezes eu digo Não Deus Não vou lá Não Ah você não vai? Não vai? Desculpa também Eu posso te perdoar Não posso Porque do mesmo jeito A sujeira Continua dentro de mim Como que Deus vai Me limpar? De que jeito Haverá leveza No meu espírito? Não sei Que que eu vença Esse reciclo De forma resumida Agora Olha só Em Salmos 51 Versículo Do 1 Até o 12 Fazendo um resumo Desses versículos Nós não temos tempo Para estudar individualmente Então o que é? Davi ali Então Davi ali Esse Salmo Davi escreveu Muitos Salmos Davi escreveu Muitos Salmos Davi Era muito especial Mas o que que aconteceu? Deus ungiu Davi Ainda jovem O escolheu O ungiu Com o seu espírito O espírito do Senhor Guiava Davi Por todo o tempo Da sua vida E ele tornou-se rei E aí Ele tornou-se rei Estava lá Sossegado Vivendo a sua vida De um rei E um dia Davi está dentro Do seu salácio E ele enxerga Uma mulher E se atrai A deseja A deseja Davi era solteiro Não era casado E ele olha Aquela mulher E a desejou E realmente Ficou muito desejoso Dela E nesse momento Ele aceitou Que o pecado Começasse a formar Toda Dela Dele E ele criou Assim Um sentimento De necessidade Daquela mulher E ele perguntou Quem é aquela mulher? Ela é casada Ela não é solteira? Não Mas dentro da sua mente Do seu coração Ele continuava Desejando Igual você Às vezes Está lá Olhando a internet Uau Isso Puxa Ai eu acho Que eu vou Sabe Dando um lado Para certas coisas Se envolvendo Igual você Você é uma Compação Uma forma Fungida Separada Por Deus E aí Você deseja O pecado Como Davi Desejou Naquele momento E Davi Fala Ah eu vou Chamar aquela mulher Pra vir Conversar comigo E ele começa A tentar A traí-la E Peca Com ela Davi Se encheu De pecado E a mulher Diz Agora Estou grávida Davi Estou grávida O que? Grávida Como assim? Ai 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 Pera ai Como assim? O que eu vou fazer agora? Não Mas Ela era Então Esposa Do seu General E aí? Davi faz o que? O manda Para uma Batalha O que? Me chamou O que eu vou fazer? Ah O que? Achou estranho E aquele homem Foi Aceitou O convite De Davi Por que o senhor Me chamou? Porque Davi Já Dentro dele Ele já começou A imaginar Muitas coisas Ele criou Toda uma estratégia Daquele homem Bebeu Comeu Bebeu E me amou E aí Ele diz Vá lá Com sua esposa Vá Vá Ela está Sabada De você E o homem Vai Já E aquele homem Então Chega E no dia seguinte O que acontece? Aquela Mulher Fala Não Ele não veio Não encontrou É Não aconteceu Nada E Davi Então Fica pensando Puxa Eu preciso Criar Alguma coisa Porque Essa mulher Precisa Se relacionar Com seu marido Para que Saia a culpa De mim Preciso De alguma Estratégia Mas Davi Então Vem Uma nova Ideia E diz Ó Eu preciso Que você Vá Adiante Você Vá Diante Da tropa Para uma Batalha E esse homem Diz Tudo bem E esse homem Morre E a mulher Então Fica viúva E agora Ele entende Que é como Se ele estivesse Liberado Será E Davi Pensa Ok Tudo Acabou Marido Morreu Tudo bem Pode cuidar Dessa mulher Que coisa Agora Ela é viúva Mas ele sabe Que ela está A esperar Um filho De ele E ele diz Ah ok Vou casar Com essa mulher Que ficou viúva Agora ela é viúva Eu volto A casar Com ela E ok Mas o que acontece Deus Está indignado Com tudo aquilo Ele está vendo Que um pecado Virou o outro Que virou o outro Que aumentou Que chamou o outro E aí Ele chama Um homem Natan E fala O que? Eu preciso ir lá Dizer pra ele Que ele Está errado E esse homem Vai Chama Davi Quer falar contigo Que Davi está Não né Tudo bem Com a sua vida Evidente E Natan Diz Deus Está Muito Bravo Em você Por causa Do seu pecado Por causa Do seu pecado Contra Este homem Que você Destruiu a vida Pra encobrir O seu pecado Natan Confronta Davi E Davi Se arrepende Cai com o seu rosto Em terra E ele Por sete dias Ora Se arrepende Jejua E se arrepende Diante de Deus Pode passar Ali O que diz ali? Davi escreveu Esse salmo No meio Dessa situação Para descrever Essa situação Para descrever Essa situação Davi escreve Esse salmo Que diz assim Por causa Do teu amor A Deus Tem misericórdia De mim Por causa Da tua Grande compaixão Apaga Os meus pecados Purifica-me De todas As minhas maldades E lava Os meus pecados Pode passar De fato Eu tenho sido Mal Desde que nasci Tenho sido Pecador Desde o dia Em que foi Concebido Pode colocar Em mais Não Olhem Para os meus pecados E apare Todas as minhas Maldades Ó Deus Cria-me Um coração Puro E dá-me Uma vontade Nova E firme Pode colocar Mais Ó Deus Com tua Vondade Ajuda A Jerusalém E constrói De novo As tuas Muralhas Sabe É como se o pecado Tivesse destruído E agora O Senhor Reconstrói Uma nova Vida E limpa Uma nova Vida Amém Pode colocar Você conseguiu Entender Esse resumo E o que Ele Quer dizer Qual é o nosso Erro O nosso pecado Nós precisamos Do perdão De Deus Mas para isso Nós precisamos Perdoar as pessoas Para que a bênção Do Senhor Venha sobre a nossa vida Então veja ali Uma das coisas Importantes Não fale mais Do seu irmão O que essa palavra Irmão Quer dizer Quem é essa pessoa Nós cristãos O irmão São os nossos irmãos Da fé também Porque somos Filhos de Deus E o Senhor Tem olhado Para cada um de nós Tem Pessoas Crentes boas E crentes mais Tem Tem sim Pessoas melhores Ou pessoas Não muito boas E aí De repente Você olha E puxa Um crente De fofoca Como que eu faço Com quem Eu me envolvo E aí Você cria Um certo Trauma Um certo Problema Em relação A seus relacionamentos Sabe Você precisa Se encher De arrependimento E parar De se envolver Com esse tipo De coisa Porque isso A fofoca É um pecado Eu confere Como alguma mentira Como algo Tério Chota Eu aqui Para ter me ensinado Muito Mas às vezes Eu olho E quando eu acabe De ensinar Percebo Alguém fofocando Alguém falando Mas parece Que esses crentes Não aprendem nada O que está acontecendo Não é Como assim Eu fico olhando E às vezes Fico indignado Com isso Quero mostrar Algo que a Bíblia Nos diz Algo bem sério Explica lá Meus irmãos Não falem mal Uns dos outros Quem fala mal Do seu irmão E Cristo Ou julga Está falando mal Da lei E julgando-a Pois se você Julga A lei Então O que acontece Às vezes Você Fica ali Sentado Vem um surdo Visitante E você Sabe aquele surdo Sabe aquele ali Por falar No espelho dele Então Ele é um surdo Tem problema Tem um monte de coisa E você pode falar mal Está vivo Fica ali Confortoso Julgando Peraí Como assim Isso pode acontecer Ai Fico muito indignado Com isso Fico pensando Que não é possível Uma pessoa Que veio aqui Aprender A palavra de Deus Aprender A palavra de Deus Entender Aí você fofoca Não é possível Isso combina Tem a ver Uma coisa com a outra Não Não tem O mundo todo Sabe E vê isso E acha É lírio Porque o testemunho Não é bom Então Se você julga 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 A Bíblia diz Que o julgamento É dele Só Deus Pode ser O nosso julgamento Nós não podemos Sair por aí Julgando pessoas Deus Deus nos diz Peraí Não E eu digo Aquela pessoa Vinha Gente Ah Não Não Você não pode Falar mal dela Não é Não é Não é Falar mal É normal Não é A fofoca A fofoca É a mentira Elas matam Elas São como Mataram Como roubaram Como adulteraram É tudo igual É tudo igual Eu falo Não é Não é Não é Diferente Sabe Tem gente Que não está Aberta A aprender Você Sulgo E ouvinte Os dois São iguais Entende As vezes O sul Chega E fala Reclama Fala Fala Fofoca Fala Uma coisa Magou Outro Você precisa Ir lá Procurar Essa pessoa Pedir perdão Restaurar Para que haja Nova União E o diabo Não tenha Mais poder Porque o diabo Acabou O trabalho dele É Excluir a união Dos crentes Tirar a santidade Ele gosta disso Ele quer Acabar a sua vida Mas eu quero te perguntar Tem O que tem Crescido Aqui Tem quantos Surdos Nós estamos Num grupo De quantas Pessoas Nós não temos Um grupo Tão grande Talvez Por que Porque a fofoca A fofo Gerou Alguém Salva Será Falta O que Às vezes Bracamos Às vezes Nos falta Orar Convidar Chamar Onde Que são Nossos líderes Surdos Temos Líderes Ouvintes Tá Mas Nós Precisamos Que o Ouvinte O surdo Viva Em Ouvir Lembre-se De orar Pelo Outro Ah Tem problema Lá Tem problema Vamos futurir E vamos orar Ah Temos um problema Vamos orar Então Para que o número De pessoas Se multiplique E haja União Haja Real União Um dia Que uma pessoa Chega aqui E fala Puxa Que grupo Diferente Que estranho O sentimento Que eu tive Aqui Por que Porque Deus Está Presente Ali E começa A acordar Da sua Benção E a sua Graça E o inimigo Não pode Entrar Ali Porque Ele não consegue Entrar Onde há Oração E onde Há União E o diálogo Não tem Que poder Ele precisa Fugir Precisa Entrar Bem longe Sim Porque o Antônio Que o Senhor Acolha Ao redor Das pessoas Que o buscam Em santidade E oram E de repente Tem um absurdo Que fala Ah Não vou Precente Não vou Desculpa Tem um monte De problema Ao lado De fofocarada Tem um dia Ele chega aqui Olha E fala Parece Um negócio Diferente Aqui Não estou vendo A fofoca Parece Que está Muito Em braço Pessoas Sorrindo De verdade Que são Com esse Sentimento Diferente Uma mensagem Simples Mas que Impacta O coração Por que? Porque um grupo De pessoas Está orando Deixa eu te perguntar Você tem orado Você tem orado Pelo Adonirã Por exemplo Ou pelo Pastor Adonirã Você ora Por ele? Ninguém Levanta Sua mão Sabe? Porque o Pastor Adonirã Vem aqui Emprega Você vem Olha Assiste E E as vezes Falta que você Ore por ele Por mim Eu tenho que pregar Será que você já orou Por mim? Já orou? Por que? Você já orou Por mim? Para que no sábado Eu venha aqui Você venha aqui E eu esteja pregando E o Espírito Do Senhor Me ouve Você já orou Para que o Espírito Fale A grandeza Da minha vida? Eu chego aqui E de repente Estou sentado Estou pregando E você É impactado Por isso? Você já orou Por mim? Já? Olha Todo mundo Fica aí Paradinho Mas por que? Porque talvez Falta oração Você já orou Pelo Pastor Pascoal? Para que ele Possa vir Se reunir Que o seu grupo Se reúna Ore Que o Senhor Abençoe Que ele seja Abençoe Sim A igreja Tem crescido Muito Quantas pessoas Nós fomos aqui? Nós fomos em Mais ou menos Nove mil Membros Essa igreja Cresceu muito Certo? Mas por que O grupo de líderes Resolveu O curado E você Tem feito o que? E você? E os furtos Estão aonde? Nos falta Isso Muitas vezes Já tenho Há anos Aqui E as vezes Esse grupo Não cresce Por que? Porque nos falta Deixar de julgar Deixar de Fofocar Nos falta Buscar Santidade Se um visitante Não pode Não pode ficar Falando mal Julgando As pessoas Porque o amor O amor Que nos tem Faltado Isso é Demonstrar Amor Quando você Julga Alguém É demonstrar Amor O julgamento Que nos pertence Você tem Entender Claramente É isso Que a Bíblia Nos diz Nos falta Isso Me desculpe Mas eu fico Engivinado Admirado Por exemplo Com um grupo De testemunhas De Jeová Por que? Eles crescem Por que? Lá Numa cidade Chamada Joinville O que? O que aconteceu Com os furos? Tem mais ou menos 4 mil furos 9 mil ouvintes Intérpretes É isso Que tem lá E aqui Vocês estão parados Pensando Ah Vou interpretar Tem intérprete Gente Me desculpa Mas aquele grupo Resolveu Arregaçar a manga E fazer Fazer Acontecer Encorajar É isso Que aconteceu Você Já arregaçou Sua manga Ou continua Ali de praças cruzadas Dizendo não Fica frio Não, não pare Por favor Arregaça a manga Vá fazer a obra Vá trabalhar Aqui em Curitiba Qual é o grupo De suros Que nós temos Quantos suros Mais ou menos Quantos suros Que mais ou menos Nós temos em Curitiba Eu acho Que o que Quantos mil Suros Nós temos Mas aqui Na igreja Temos o mesmo grupo E os suros De outra igreja De algumas outras igrejas Ok Mas e daí Como é que faz? Nós podemos acusar Dizendo Que esse menino Eu na pele Errado Eles são ruins E julgá-los? Não Não nos compete Julgar Ok Deus há de julgar Cada pessoa Nós não podemos julgar Eu sou Um crente Tenho o Espírito Santo Não me compete Julgar alguma denominação Não me compete Julgar Certo Ok Ali Cada um deles São Irmãos Sabe? Irmãos Conseguem entender? É isso que a palavra Não diz Por favor Quando você vier para cá Ore 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 pelos surdos Ore surdo Lembre-se de orar Lembre-se de querer aprender Pode passar Então Pense no sofrimento De Jesus na cruz E naquele momento Ele diz Pai Perdoa-os Porque eles não sabem O que fazem Ele pede pelo perdão Do Pai Para a vida De cada um De vocês Mê? Agora Jesus já veio Como se eu pergunte Sobre a minha vida O Espírito Santo Já está sobre mim E eu estarei Diante do Senhor Em uma ocasião Ao final da minha vida Estarei Agradecido Pela salvação Que Ele me deu Amém? Pode passar O que nós precisamos entender? Temos muitos surdos Que estão tristes Eu acho Desanimados Faltosos Temos surdos Com problemas E falta Às vezes O perdão Ser liberado Falta A restauração Cadê o teu amigo? Sabe? Já aconteceu De você Ter um problema Com um amigo? Eu quero te perguntar Sabe aquele Aquele amigo Que falou Uma coisa Contra você Que você se namorou E ficou quieto E guardou a mágoa Falou Ok Não vou fazer nada Temos pessoas assim Aqui Temos pessoas assim Mas então De repente De repente Uma pessoa Do seu trabalho Que te magoou E que você ficou na guarda Tenha coragem E vá lá E você diz Como assim Ele é crente Não precisa ir lá E falar perdão Para ele Se for um crente Tudo bem Mas não é isso Que a Bíblia diz Não é isso A Bíblia diz Que precisa haver Liberação de perdão Independente Você tem que ir lá Você tem que dizer Para que te conversar contigo Precisa te pedir perdão E de repente Até uma pessoa Acha até engraçada Assim Um crente Ele veio aqui falar Perdão Parece um bobo Que coisa Que bobagem Que Quer Vem aqui Fazer algo Esquisito Mas você não precisa Se sentir na guarda Com isso Porque foi esse Sentimento De Jesus As pessoas Não compreendiam O que estava acontecendo Não compreendiam O seu sacrifício E eles diziam Que ele era Um perdedor Afinal Não descia Daquela forma Vem Prova que você É vencedor E eles entendiam Que era assim Que o Senhor Ia provar A sua vitória Mas não foi isso Que aconteceu Jesus Suportou Aquela cruz Ele não desceu Dela Ele supertou Aquela cruz Para que o perdão De Deus Viesse Sobre as nossas vidas E eu Preciso copiar A Jesus É isso Que eu tenho que fazer Olha só O que diz Na Bíblia Em Galatas Capítulo 2 Nos diz o que Nós já estamos Crucificados Com Cristo E agora A nossa vida É a vida De Cristo Já Sabe Eu crente Preciso Estar crucificado Copiar Aquela atitude Vem uma pessoa Contra mim Alguém Me seduzir Seja o que for Qualquer sedução Que haja Contra a minha vida Qualquer coisa Contra a minha vida Eu preciso resistir Eu não posso descer Da cruz E mudar Aquela atitude Não Não posso Posso fazer isso Foi isso Que Jesus fez Não Jesus suportou Continuou Eu já vi Surdos Eu já fui Fazer missões Com surdos Que me Me ofenderam Me bateram E eu poderia Falar o que Ai Vou me brigar Não Naquele momento Eu aceitei Aquela cruz Aceitei Copiar Jesus Foi Uma pessoa Contra a minha vida E eu aceitei Aquilo Como Jesus Aceitou O seu sacrifício Não sei lá Brigar Bater Reclamar Não 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 Desci da cruz Jesus Teve duas Crucificações Não Não Como foi Ele Uma vez Aceitou A cruz E não Desistiu Dela Amém É o que Nós temos Que fazer É Estar Com o seu Amigo E vá Se restaurar Com ele Vá lá Liberar Perdão Reconciliar E de repente Uma pessoa Para o mundo Não vai Compreender Mas Se faltar Ele ser salvo Porque faltou Você E se restaurar Vai ser Horrível Para você Então Não deixe Isso acontecer Que essa Perdão De repente Não sei qual é a Chique daquela Pessoa Mas Deus Percebe O que você Fez Você está Lindo Diante De Deus De você Mesmo E o Sai Sai Da sua Vida E você Está Lindo Daquela Culpa Ou Então Se for Um irmão Em Cristo Já Uma pessoa Já cristã Ela Tem também O direito De não Aceitar O seu Perdão Mas Você Se Liberou Daqueles Entende Pode Colocarem Olha Só O que Diz lá Veja Você Você Me Perdoa Você Me Perdoa Tinha Uma Interrogação Com Opções Sim Ou Não Lúcia Me Perdoa Sim Sim Você Me Perdoa Sim Você Aceita O Perdão Você Aceita Me Perdoar Então Deus Libera O Perdão Seu Peço E Jesus Agora Quem é Que você Precisa Perdoar Seu Esposa Seu Filho Seu Amigo Alguém Do Seu Trabalho Já Perdi O Perdão Já Quero Que Você Tenha Hoje Hoje Vamos Orar Você Vai Orar Mas Eu Quero Pedir Para Todos Ficar De Joelhos Para Nós Orarmos Para Lembrarmos De Alguém Para Quem Precisamos Liberar Perdão Você Pode Ficar De Joelhos Você Pode Ficar De Joelhos Sim Eu Quero Que Todos Fiquem De Joelhos Senão Iremos Orar Você Esteve De Joelhos Procurou Olhar Em Seu Coração Quem São As Pessoas Quem É A Pessoa Que Você Precisa Liberar Perdão E Perdoar Percebeu Lembrou De Um Amigo Que Errou Contra Você Algumas Pessoas Talvez Agora Você Vá Até Essas Pessoas Peçam Perdão Faça Questão De Ser Restaurado Perdoe O Quanto Quer Que Sejam Ok Amém Você Lembre Conforme Você For Se Lembrando Eu Quero Eu Quero Que Vocês Se Lembrarem De Pessoas Se Lembrarem De Situações Quero Que Que Vem Aqui Porque Eu Quero Orar Por Você Você Tem Algum Sentimento Que Você Lembrou Puxa Faltou Realmente Restaurar Com Amigo Faltou Restaurar Com Alguém Eu Sei Mostral Que Às Vez Restaurar Pode Ficar Aí Temos Mais Pessoas Aqui Você Que Sabe Que Precisa Restaurar Com Alguém Se Lembrou De Alguma Situação De Alguém Ou Se Lembrou Lembra De Alguém Puxa Não Pedir Perdão Para Senhor Guarda Um Sentimento Pode Vire Aqui Nós Vamos Orar Com Você Falta Alguém Que Se Lembrou De Um Amigo De Alguém Você Que Se Lembrou Que Falta Restaurar Com Alguém Está Guardando Uma Mágua Contra Uma Palavra Vocês Outram Já Já Está Tudo Certo Com As Pessoas Do Seu Trabalho Tudo Certo Com Alguém Que Foi Contra Você Magulado Já Liberou Perdão Como É Que Está Precisa Restaurar Não Guarda Esse Sentimento Não Guarda Esse Sentimento Esse Sentimento Atrapalha A Tua Vida Eu Também Sou Assim Se Nos Faça Algo Restaurar Com Alguém Duas Três Quatro Pessoas Quantas Que Que Sejam Eu Sou Pastor Mas Isso É Normal Isso Acontece Com Cada Um De Nós Por Algum Tempo A Gente Vai Guardando Aquela Mágua Aquele Sentimento E Um Você Encontra Alguém Que Diz Puxa Eu Tenho Trauma Por Caso De Água Que Você Falou Para Mim E Você Precisa Imediatamente Pedir Perdão Acontece Isso Com Intérprete Com Líder Com Pastor Com Com Todo Mundo Isso Acontece Só Com Ouvinte Com Surdo Ouvintes Vocês Também Precisam De Restauração Deus Quer Liberar Perdão Sobre A Sua Vida Deus Quer Te Aliviar Neste Peso Sabe Você Precisa Se Apresentar Com Mãos Limpas Diante De Deus Você Precisa Se Apresentar Realmente Limpo Puro Sabe É Como Se Um Filme Um Filme Do Céu Se Apagasse A partir Do Momento Em Que Você Libera Perdão Lembra De Pessoas Meu Deus Pera Três Pessoas E Essas Pessoas Estão Liberadas A partir Do Momento Em Que Você Ora E Libera Perdão Ora E Deus Te Restaura Naquilo Quando Você Chegar Em Casa Faça A Mesma Coisa Lembre De Pessoas Talvez Você Fique Aguardando Uma Dívida De Alguém Sabe Faça Isso Libere Perdão Não Pede Perdão Com Qualquer Pessoa Lembre Se Censura Sabe Vai lá E fala Puxa Se é Comigo Salomão Eu Como agora Com você Como agora Por causa Diz 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 E se Eu Começará Com você Na hora O que Acontece Não Pelo Nós Precisamos De Resta A Pessoa Precisamos Pedir Perdão Para Pessoa Admitir Que Erramos Não Posso Dizer Ei Eu Sou Gostoso Sempre Certo Não A Humildade Precisa Estar Na Minha Vida E Eu Entender Que Que Todo Todo Fique Em Pé Senhor Jesus Para Para Nós Agora Senhor É Muito Bom Senhor É Maravilhoso E O Senhor Quer Liberar Perdão Sobre A Vida De Cada Pessoa Que O Seu Amor Que É Maior De Todas As Coisas Se Sobre A Vida Dess Pessoas Jesus Sofreu Jesus Foi Ofendido Foi Agoado E Incessivo Mas Nós Queremos Neste Momento Copiar O Sacrifício De Jesus Que Por Amor Nos Deu Perdão É Assim Que Nós Queremos Ser Venha Com Seu Perdão Sobre A Vida De Cada Um Que Está Aqui Limpe O Do Pecado E Que Cada Um Deles Possa Ser Lembrado De Algo Ou Alguém Que Os Magulou Isso Não É Uma Exigência Minha Senhor Mas Que Cada Um Tenha O Desejo De Encontrar Pessoas E Se Restaurar Com Elas Para Que Eles Experimentem Do Seu Perdão Para Que Eles Experimentem Da Sua Alegria Para Que A Algo Ferida Posse Ser A Aliviada E Nós Possamos Dar Glórias Ao Senhor Por Eu Também Tenho Pessoas Das Quais Preciso Me Atratar E Representar Diante Do Senhor Limpo Sempre Sabemos Que Não Adianta Nós Procurarmos A Perfeição Somos Todos Iguais Só O Senhor Jesus Foi Perfeito Mas Nós Estamos Aqui Para Dizer Que Queremos Ser Límpos Ser Restaurados Que Voltarmos Para Nossa Casa Possamos Nos Lembrar De Pessoas Que O Santo Espírito Possa Falar Conosco Que Nós Tínhamos Coragem De Tomar Atitudes Para Que A Deixem Esse Grupo Crescendo Queremos De Uma Forma Simples Ser Usados Pelo Senhor Que Amigos Tenham O Desejo De Estar Aqui Por Causa Do Amor Que Os Surdos Do Mundo Sejam Impactados Porque Vamos Copiar A Senhor Quando Os Surdos Estão Se Perdendo Sofrendo Perdendo Sua Alma Isso Não É Algo Fácil Ou Leve Não Uma Brincadeira Nós Queremos Ajudá-los Mas Queremos Que O Senhor Nos Use Para Isso Obrigada Senhor Por Pessoas Que Oram Por Mim Que Me Abençoam Obrigada Senhor Porque O Senhor Nos Tem Abençoado Abençoam Abençoam Jesus Pelo Nome Padre Do Fim Do Espírito Santo Oramos Amém Amém As pessoas Que vieram A frente Oraram A Deus Só Um Versículo Mas Se Conforçarmos Nossos Pecados A Deus Ele Cumprirá Nossa Promessa E fará O que Acorrece Ele Perdoará Nossos Pecados Mesmo Pará De Toda Maldade As Pessoas Vieram Aqui A Frente Um Atom Muito Bonito Não Dá Para Ver Pequeno Problema Mas Fechado Não Tem Problema Esqueça Do Sua Eu Gente Tome A cruz De Jesus Esteja Com Jesus Isso É Mais Importante Olha Para Sua Vida Entrega Sua Vida Deus Deus Retorna Vai Te Dar Uma Vida Nova Então Pode Deixar Tudo Bem Pensa Na Mensagem De Hoje Gente Venham Outros Venham Para Ele Se Mantenham Firmes As vezes Eu Falto Eu Faltam Mas Cadê 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 Aquela Pessoa Que Sempre Vinha E Um Pastor Não Vinha Mais Ah E Não Vinha Também Não É Bem Assim Né É Verdade Se É Interprete Líder Surdo Que É Líder Também Se As Pessoas Representantes Do Ministério Faltam Perman Perman Independente De Se Pessoas Quero Que Mais Surdos Se Interesse Amem Mais Estar Aqui Tenham Esse Cuidado Com Os Estantes Tem É Vai Ele Vai Pegar Eu Vou Eu Entrou Com Você Vai Não Você Está Agregando Ah Complicado Como que Procede Não é Quero que vocês Façam comigo Gente Eu Preciso De Você E Você Precisa De Eu E Você Precisamos De Jesus E Jesus Precisa De Você E De Ele Precisa De Todos Nós Né Amém Deus Abençoe Um Super Um 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 Beijo U Um 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 бок meget Eu Ten Né Um Um Obrigado.